Olá gente bonita, tudo bem? Gastronomia, cores e sabores de hoje traz para você uma deliciosa torta salgada com recheio de milho. Se ligue, quer saber se é milho verde, qual é o milho? Acompanhe a receita, passo a passo, veja e aí você vai se deliciar nessa receita maravilhosa Adenaide, obrigada, gratidão, obrigada por tudo, você sabe do que eu estou falando, Deus te abençoe E você aí de casa, vá lá no TV Cacau, se inscreva no canal, assista o vídeo, curta, comenta, compartilhe Faça a receita em casa e diga pra gente o que achou Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar aqui com vocês uma receitinha fácil, fácil de fazer para o canal da minha amiga, né? E assim, tem tudo a ver com esse período que a gente está vivendo agora de festas juninas. Então assim, é uma receitinha fácil, que todo mundo gosta, criança também gosta, né? E eu acredito que é bem fácil de fazer, vocês não vão ter dificuldade nenhuma Então, hoje nós vamos fazer uma receitinha aqui, que é uma torta salgada O ingrediente principal da receita é o milho verde, tá? Então como a gente tem nessa época do ano bastante milho, né? A gente pode fazer tanto ele em conserva, caso você não tenha em casa cozido Ou quando a gente cozinha demais e às vezes sobra, nem todo mundo come E a gente aproveita e faz essa receitinha ficar uma delícia Então aqui eu tenho uma quantidade boa, né? De milho para o recheio Eu vou utilizar também a salsicha Mas isso aqui é opcional, você não precisa estar colocando, tá? Eu vou colocar porque eu acho que dá um saborzinho e também você não precisa colocar demais, tá? Eu tenho para refogar, para fazer esse recheio Eu vou refogar a cebola, eu tenho meia cebola aqui cortada Meio pimentão Um tomate Cheiro verde Que aqui tem coentrinho e cebolinha Eu tenho azeitona cortadinha E também eu vou estar utilizando ervilha Que também pode ser opcional Porque nem todo mundo gosta, né? No caso da azeitona também Mas aqui eu vou usar um... vou usar todos Então vamos partir agora para o recheio O preparo do recheio Pode cortar Aqui a gente vai fazer agora rapidinho O recheio, o preparo do recheio Eu já tenho aqui no fogo uma panela Com um fiozinho de azeite Eu coloquei aqui azeite Aí eu vou colocar aqui agora a cebola Ela vai refogar aqui um pouquinho Eu não costumo deixar a cebola assim Meia crua Eu gosto que ela doure um pouquinho Para poder colocar os outros ingredientes Porque tem gente que não gosta de cebola E aí a gente... se a gente não fritar ela direitinho Ela fica com gosto muito forte E as pessoas não gostam Então eu frito bastante Para acrescentar as outras coisas Aqui ela já está douradinha Eu vou acrescentar agora O pimentão Tomate E vou deixar ele ficar aqui um pouquinho mole Para ele cozinhar aqui Para que ele amoleça Para que ele cozinhe aqui um pouquinho Eu vou acrescentar um pouquinho de água Para que o tempero cozinhe aqui um pouquinho E eu já volto Colocando o restante dos ingredientes Já está bem... Não? Curidinho A gente vai acrescentar agora A azeitona Eu vou colocar um pouquinho de pimenta cominho Só um pouquinho Para dar um saborzinho E eu gosto de também utilizar muito colorau Nas minhas comidas Então eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau Um pouquinho aqui ser bem forte E vou colocar agora A salsicha Para ela ir logo Dando a encostada aqui na tinteira O milho Que é o nosso protagonista aqui No caso, é o milho Vamos adicionar a ervilha E aqui por último O cheiro verde Vejam como fica bem colorido Lembrando, gente Que assim Não tem necessidade de você colocar a salsicha Só se você gostar mesmo Porque esse recheio Ele pode ser só com o milho verde Ele fica muito gostoso Só com o milho verde também Eu vou acrescentar só uma pitadinha de sal E tá tudo certo Lembrando que quando você for adicionar uma pitadinha de sal É só uma pitadinha mesmo Porque se você colocar a salsicha Não precisa muito sal É só uma pitadinha Tá? Porque ela já é bem salgadinha Bom, pessoal Agora a gente vai fazer o preparo da massa Eu quero dizer que Essa massa Ela é bem fofinha Ela fica parecendo que é um bolo Realmente Não é aquela massa solada Que a gente costuma ver A gente costuma fazer Que é aquela bem prática No liquidificador Que a gente bate e tal Essa daqui Ela é feita na batedeira E há quem diga Que se você bater na colher Como nossas mães, avós faziam Ela ainda fica mais fofa Eu faço na batedeira Então assim A gente vai precisar de Quatro ovos Aqui já estão, né? As claras Que eu vou bater primeiro Eu vou bater aqui as claras E em seguida Eu vou bater As gemas Com duas colheres Com duas colheres de margarina Eu escolho Eu gosto de trabalhar sempre Com margarina Que ela é 80% de lipídio, né? 80% de gordura Bom, gente Vamos aqui apresentar O restante dos ingredientes, tá? Eu vou utilizar Dois copos de Dois copos desse aqui De leite Na massa Dois copos de Farinha de trigo Duas colheres de sopa De açúcar Uma colher De fermento E um pacotinho De queijo ralado, tá? E sal Sal Você coloca a gosto Ela fica uma massa Um pouquinho adocicada Por conta do açúcar É isso que dá um diferencial Nessa massa Enfim Agora eu vou bater As claras Tá? Vou bater A gema Com a margarina E retorno Acrescentando os ingredientes Pra vocês verem Tá bom? Eu acabei esquecendo De dizer Aqui a gente tem também 100 ml de óleo Óleo de soja Tá? A gente vai colocar Bom Aqui a gente já bateu A manteiga Com as quatro gemas Aí eu vou acrescentar agora O óleo O queijo ralado E um punhado De sal E vamos bater Mais um pouquinho Nesses últimos ingredientes Agora eu vou acrescentar Um copo de leite E um pouco da farinha A gente não vai colocar A farinha toda Vamos bater Um pouquinho Vou colocar aqui O açúcar O restante Da farinha E mais um copo De leite Copinho de leite Gente O açúcar Vocês coloquem Junto com o queijo Ralado Porque eu acabei Esquecendo de colocar Tá bom? Aí coloca logo Vamos bater Mais um pouquinho E acrescentar Só o fermento O fermento A gente vai bater Levemente E nós vamos Acrescentar A clara em neve Aqui nós temos Já a massa Já pronta A gente vai Acrescentar ela Aqui Nas claras Vamos Misturar Levemente Para que Essa massa Fique bem Fofinha Aí a massa A gente já Misturou aqui Levemente Veja como ela Fica Parecendo a Massazinha Assim de bolo E a gente Vai dividir A massa Olha Olhem bem Essa massa Aqui Essa quantidade Eu fiz Para esse tamanho De assadeira É uma assadeira Média Quadrada Tá? Porque tem Aquela maiorzinha Então você tem Que não dobrar A receita Mas assim Aumentar Dois ovos Né? Um pouco mais De óleo Isso aumenta um pouco Mas você não Dobra a receita Tá? Só se for Aquela assadeira Grande E bem Funda Aí tudo bem Mas se for Uma assadeira Maior A maior Desse conjunto Aqui É Basta só Aumentar Dois ovos E um pouco Mais Um copo De farinha Não dobra Não, tá? Então Aqui a gente Vai dividir A massa Aqui agora Vamos colocar Aqui um pouco Da massa Para forrar A assadeira Vamos colocar O nosso recheio Colocamos o recheio Tá? Agora a gente Vai colocar A cobertura O restante Da massa Vamos cobrir Esse recheio Vamos fechar Aqui Para que cubra Totalmente O recheio E a gente Vai finalizar Aqui Que eu esqueci De falar Para vocês Com um pouco De farinha De rosca Eu gosto De colocar Farinha De rosca Aqui Bem fininha A gente Vai finalizar Polvilhando Aqui Um pouquinho De farinha De rosca Pronto Aqui a gente Vai levar O forno A 210 Graus E De deixar Mais ou menos Uns 40 minutos Quando ele Começa a dourar Você olha Se tá Enfim Um palitinho E aí você Vai ver Se ele estiver Bom Você já pode Retirar Eu espero Que vocês Tenham gostado Da Da nossa Receitinha De hoje Né? E que vocês Façam agora Né? No São João Nessas festas Aí que estão Acontecendo Onde a família Vem pra Né? Quem mora Fora Chega E a gente Faz Essas Gulosinhas Aí Pra quem A gente Ama Né? E é isso Aí Agora nós vamos Tirar aqui Do forno Olha como Tá fofinho Bem macio Nós vamos Aguardar Esfriar Um pouco E eu vou Cortar E mostrar Pra vocês Como foi Que ficou Pessoal Aqui Estamos De volta Ela ainda Tá um pouquinho Quente Mas eu Cortei Aqui Pra vocês Verem Olha só E você Pode cortar Em quadradinhos Assim E arrumar Lá na Bondeja E colocar Na mesa E curtir A sua festa A sua festa Junina Com seus Sua família E seus amigos Né? Eu espero Que vocês Tenham gostado Dessa Dessa receita De hoje E Quem sabe Numa próxima Vez A gente Faz outra Receitinha Junina Também Né? Pra vocês Obrigada A todos Né? E até A próxima E aí? Gostaram Da receita? Com certeza Que sim A Benad Obrigada Mais uma vez Minha eterna Gratidão Por acertar Na receita Por colaborar Com a gente Deus te abençoe E você De casa Vá lá Curta a receita Faça Faça Diga o que é Que achou E Comemora São João Afinal Foram dois anos Se a gente Poder comemorar Essa festa Tão maravilhosa Mas esse ano Estamos aqui Vamos comemorar Com moderação Obrigada a você Que nos acompanha Que curte Nossos vídeos Que nos dá O feedback De nossas receitas Deus abençoe Um grande abraço E até a próxima receita E até a próxima receita